Brasil, região sudeste, Minas Gerais. E nossa produtora de notícias hoje vai até a princesinha de Minas, a cidade de Juiz de Fora. Aqui nascerão personalidades como a cantora Ana Carolina, atriz Lara Rodrigues e a apresentadora Leda Nagli. Juiz de Fora, cidade mineira próxima ao estado do Rio de Janeiro. Só não é mais bonita que as mulheres que fazem parte dessa região. Érica, Sandra e Patrícia, mulheres ousadas, aventureiras e que não têm medo de serem felizes. Bela, 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 ela anda na rua como quem passa na passarela. O mundo é dela, linda, doce, fera, seu corpo provoca engarrafamento. Demorou, perdeu a vez, vacilou, casa caiu. A bela é linda, é nossa, ela é da cor do Brasil. Demorou, perdeu a vez, vacilou, casa caiu. A bela é linda, é nossa, ela é da cor do Brasil. A nossa primeira história começa nesse prédio, no bairro Mariano Procópio, onde trabalha a jornalista Érica Salazar. Érica é agitada, busca perfeição em tudo o que faz e não consegue ficar parada. A nossa primeira personagem é a ansiosa do MGTV. Meu dia a dia começa às 4h30 da manhã, quando eu acordo, eu já tenho que chegar aqui na TV montada, cabelo pronto, maquiada, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Assim, a gente não para, eu chego aqui às 6h15, 6h30, eu só vou parar na hora que eu dou boa tarde final dando minha TV primeiro de tarde pra você. Um contato muito bacana com o pessoal, as pessoas me abordam na rua, muitas pedem autógrafo, tiram foto, me chamam, me conhecem, me cumprimentam. E eu acho que isso faz parte, né? As pessoas, às vezes, boa tarde, provavelmente, ah, desculpa, não te conheço, é porque você me dá boa tarde todo dia, eu sou íntima. Eu falo, ótimo, que dê boa tarde sempre. Se todas as pessoas me dessem boa tarde todo dia, eu ia ficar muito feliz. Eu acho que a mulher juiz forana tem uma característica engraçada, que é o fato que juiz de fora é uma cidade cosmopolita. Então, a mulher juiz forana tem de tudo um pouco. Adoro essa característica de juiz de fora, que é uma cidade misturada, né? É um caldeirão de personalidades, de tipos físicos, enfim. Tem uma identidade própria, mas que é uma identidade que reúne todas as outras. Que é uma cidade que abre portas para isso também, né? Para não ter muito preconceito, para as pessoas serem mais felizes e viverem o que elas realmente são. Na região sul da cidade, encontramos a modelo Patrícia Alvim, que se desdobra para cumprir bem o papel de dona de casa, administradora de sua agência de modelos e principalmente o papel de mãe. Vivendo sempre de bem com a vida, ela é a autoastral das passarelas. Acordo cedo, tipo, antes das seis, né? Porque o meu filho vai para a aula às seis horas da manhã. Então, daí eu já começo o meu dia quando eu não acordo antes com medo de perder o horário. Aí eu vou seguindo, né? Vou para a minha ginástica, não deixo de fazer a minha ginástica. Vou para a agência, faço todos os meus trabalhos. E no final, dou conta. Às vezes, nada um pouquinho e costumo morrer na praia. Mas, de um modo geral, eu preciso não dar conta. Ser conhecida, para mim, é sinônimo de carinho. Então, é o que eu sinto em mim de fora. É assim que eu sou recebida nos lugares que eu vou, com as pessoas que eu convivo. Eu sinto isso. As pessoas têm muito carinho por mim e, claro, eu também tenho muito carinho por elas. Eu acho que a mineira, de um modo geral, né? Eu acho que ela é diferente mesmo. Ela, ao mesmo tempo que ela é firme, ela tem uma sensibilidade diferente das outras. Ela tem uma meiguice diferente das outras. E eu acho que, quando a gente sai para outros estados, é isso que marca muito, né? Que a pessoa é mineira, é... Eu sou... Então, não sei, eu acho que as portas abrem com mais facilidade, porque eles veem uma pessoa carinhosa, uma pessoa meiga, né? Uma mulher, assim, de fibra, uma mulher de raízes, uma mulher de família, né? De um modo geral, eu acho que é assim que as pessoas veem as mineiras e é assim que eu também vejo as mineiras e as juiz-forãs. Do outro lado da cidade, conhecemos a sambista Sandra Portela. Variável e desinibida, faz o possível para agradar a todos, principalmente a seus fãs. Mas se pisam no calo dela, ela vira uma fera. Vamos conhecer agora a história da desinibida do samba. Cantando no banheiro, até que um amigo meu ouviu, gostou da minha voz, e como ele era barítono, ele cantava sempre essas músicas clássicas e tudo, ele falou que eu tinha jeito para a música. Então, eu me encarei junto com ele, vamos no estúdio, gravamos uma demo para um concurso nacional que estava tendo. E, ouvindo as críticas do dono do estúdio, eu resolvi, eu achei que eu deveria entrar na música. Então, eu descobri que eu cantava e, através de uma boa crítica, a gente acaba, eu acabei escolhendo essa carreira. É um dia corrido, né? Muito conturbado. E agora lançando CD, com projetos de lançamento desse CD. E, próximo do carnaval, então, eu piro o cabeção, que fica muita coisa para fazer, muitos projetos, muitos convites. Os meus fãs com muito carinho, com muita atenção. E procuro fazer o meu melhor no palco. Então, eu acho que isso traz de volta para mim essa recepção, esse carinho todo. E eu acho a mulher de Luiz Florana maravilhosa. Eu sou a mulher de Luiz Florana, graças a Deus. E eu acho que, além de ser muito bonita por dentro, por fora, é muito bonita por dentro também, né? Sou mulheres simpáticas, guerreiras, batalhadoras, né? Sendo dona de casa ou não, qualquer profissional, qualquer profissional de qualquer área, a mulher de Luiz Florana é uma guerreira e luta muito pelos seus ideais. Eu acho muito bacana isso. Bela, Bela, Bela Ela anda na rua como quem passa na passarela O mundo é dela Linda, doce, fera Seu corpo provoca engarrafamento Mudança de vento A estrela de espera Demorou, perdeu a vez Vacilou, casa caiu A Bela é linda Nossa, ela é da cor do Brasil Demorou, perdeu a vez Vacilou, casa caiu A Bela é linda Nossa, ela é da cor do Brasil